Alô pessoal, estaremos falando hoje sobre a lesão muscular do quadríceps. Vamos estudar? O quadríceps é um grupo muscular situado na face anterior da coxa, composto por vários fechos musculares, que no conjunto são responsáveis por fazer a flexão ou mesmo dobrar o joelho. A ação é importante tanto para levantar a perna para a frente como impulsionar o corpo e avançar durante a marcha ou a corrida. A contusão muscular no quadríceps é comum em desportos de contato e acontece na sequência de um impacto direto sobre esse músculo, que pode provocar danos nas fibras musculares, no tecido conjuntivo e em pequenos vasos sanguíneos intramusculares. As contusões musculares no quadríceps podem ser, primeiro, intramusculares, ou seja, dar-se uma ruptura das fibras musculares sem envolver a bainha muscular, ou seja, o fino tecido que envolve e protege o músculo. Isso significa que o sangramento inicial pode parar mais cedo, ou até mesmo em poucas horas, devido ao aumento da pressão dentro do músculo, pois como a bainha muscular está intacta, impede que o fluido, ou seja, o fluxo sanguíneo, se espalhe para fora do músculo. O resultado é uma perda considerável da função e dor, que pode levar dias ou até mesmo semanas. Não é provável a formação de um hematoma visível nesse tipo de lesão, especialmente em uma fase inicial. Intermusculares é o segundo tipo, em que há uma ruptura do músculo e de parte da bainha que o rodeia. Isso significa que a hemorragia inicial vai demorar mais tempo, especialmente se não for colocado gelo local. A recuperação é muitas vezes mais rápida do que nas rupturas intramusculares, pois o sangue e outros fluidos não estão confinados à bainha muscular, podendo ser reabsorvido mais rapidamente. O hematoma, que pode se alastrar por toda a região da coxa, dependendo da gravidade da lesão, é frequentemente observado. Quais são os principais sinais e sintomas? Dor resultante de uma forte pancada na face anterior da coxa, pode haver edema ou hematoma na região anterior da coxa, é comum que a pessoa sinta que a amplitude de movimento fique limitada. Nas contusões mais graves, pode sentir uma descontinuidade quando dá palpação do músculo, que é indicativo de uma ruptura muscular significativa. Se após dois ou três dias da lesão, o edema não passou e existe uma dificuldade em movimentar essa perna, então provavelmente existe uma lesão intramuscular. Se o hematoma se espalhou para longe do local da lesão, então existe uma probabilidade que existe uma lesão intermuscular. Nesse tipo de lesões, é fundamental fazer uma boa avaliação, incluindo toda a história clínica do indivíduo. Uma ecografia pode ser pedido para avaliar a gravidade da lesão. Qual o tratamento mais adequado? A fisioterapia imediatamente após a lesão e enquanto o diagnóstico não for confirmado, vamos controlar os sinais inflamatórios através de que forma. Primeiro, no local da lesão, a perna poderá ser imobilizada a 120 graus de flexão para potencializar a cicatrização, evitando complicações como a síndrome do compartimento ou a miosite calcificante traumática. Descanso. Evite caminhar ou estar muito tempo de pé. Se tiver de fazer, usar muletas canadenses. Gelo local. Aplique uma compressa de gelo na área lesada por 20 a 30 minutos, repetindo isso 2 a 4 vezes ao dia com intervalo de 2 horas. A elevação. O pé deve ser elevado um pouco acima do nível da cintura do coração para redução do edema. Isso é a drenagem postural. No período de 3 a 5 dias após a lesão, dependendo da gravidade, deve ser iniciado um programa de fisioterapia. As técnicas que revelam a maior eficácia são as seguintes. Para contusões de grau 1, ou seja, as menos graves. Técnicas de massagem para acelerar a recuperação, serve muito importante isso. Exercícios para alongamento suave do quadríceps e fortalecimento progressivo desses músculos. O atleta deverá reduzir a carga de treino durante uma ou duas semanas, mas não há necessidade de parar totalmente, mesmo que ele sinta um pouquinho de dor. Contusões de grau 2. Manter o gelo local, a compressão e a elevação durante a primeira semana. A partir do terceiro dia, poderá introduzir o fortalecimento estático, que são exercícios ométricos do grupamento chamado de quadríceps. Mobilização do membro inferior. Aplicação de calor com bolsa de água quente por 20 minutos no máximo. E utilização do ultrassom, se você quiser usar NIC, inclusive, é bem adequado para o caso. Ao final da primeira semana, devemos introduzir algum tipo de fortalecimento ativo, com elevações com o membro inferior esticado e extensões do joelho. Manutenção da capacidade aeróbica com natação ou mesmo bicicleta estacionária. A partir da segunda semana, começar a correr lentamente e voltar progressivamente as atividades. Para a contusão de grau 3, apenas a partir da segunda semana, se deve iniciar o reforço muscular, com contrações estáticas, ou seja, os ométricos, aplicação de calor e ultrassom, e exercícios de mobilização ativa. Já na terceira semana, nós adicionaremos exercícios de elevação do membro inferior, e a utilização de carga. Na quarta semana, a introdução da natação, e até mesmo a bicicleta, e exercícios de alongamento de maneira suave. Na quinta semana, iniciaremos com corrida e pequenos agachamentos. A elaboração através do fisioterapeuta, por exercícios progressivos, vai ajudar muito na atividade regular do indivíduo. Então, pessoal, o quadríceps, na verdade, é um grupo muscular, envolvendo o reto femoral, o vasto medial, o vasto intermédio, o vasto lateral. Ele é um grupo de músculos. E, como ele é importante para salto, para corrida, para outras atividades esportivas, ele deve ser utilizado, esse protocolo, para facilitar a recuperação o mais rápido possível. Dê o seu like se gostou do vídeo. Faça suas perguntas, se desejarem que eu logo, logo responderei. Não esqueça, pessoal, tudo que é arrecadado nesse canal, é convertido para a compra de alimentos para crianças carentes. Ajuda quem tem fome. No mais, pessoal, um grande abraço.